A vida ali é uma gracinha, tio, mas eu vi que ela é puta, tio Tô apaixonado nessa puta, depois que eu vi que é do job eu vi que não compensa não Tô apaixonado nessa puta, depois que eu vi que é do job eu vi que não compensa não Toda madrugada cê quer me ligar, mas sabe onde vai ser o meu giro louco Falei pra tu pensar bem antes de eu vazar, agora você fica aí nesse sufoco E eu vou me embriagar, puta pra comer, label pra tomar, deixa elas descer W7 vai colar, danças do privê, deixa elas se acabar, couro vai comer Tô apaixonado nessa puta, não é por nada não, ela sabe jogar bunda Tô apaixonado nessa puta, e com ela cê sabe que a foda é mais maluca As ganas madrugadas em busca de diversão Me afastei de toda negatividade Querendo curtir a tua, vivi no bailão Nós tamo a toa, gastando a vontade E nos puteiros, nós desce umas garrafas Chama as amiga pra animar os quebrada Deu 4 e 20, nós tamo de balançada Só puta cara, só puta cara E nos puteiros, nós desce umas garrafas Chama as amiga pra animar os quebrada Deu 4 e 20, nós tamo de balançada Só puta cara, só puta cara Tô apaixonado nessas puta Depois que eu vi que é do job E eu voltei pro plantão Tô apaixonado nessas puta Depois que eu vi que é do job E eu voltei pro plantão Que puta gostosa As mei Confesso que ela dá mó tesão Primeiro ela rebola sem te chupa Vou te pagar em dólar Hoje tu tá com o pretão Eu vou te ligar, mas sei que não vai atender Ela tá trampando, gosta de patrocinar Eu tô no plantão e já cumpriu, sou privi Tô com o tio Z e não possui a pica Mas que que ela é? Puta, puta, puta Mas que que ela é? Puta, 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 puta A mina ali, a mina ali mó gracinha, tio Mas eu vi que ela é puta, tio Tô apaixonado nessa puta Depois que eu vi que é do job E eu vi que não compensa, não Tô apaixonado nessa puta Depois que eu vi que é do job E eu vi que não compensa, não Toda madrugada E eu vi que é do job